Boa tarde, agradeço a presença de todos e de todas. Declaro aberta a audiência pública com a presença da excelentíssima senhora Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que apresentará os objetivos do Fórum Mundial de Direitos Humanos e o processo de participação popular. A realização deste evento visa atender ao requerimento número 74 de 2013, de autoria do deputado Arnaldo Jordi, aprovado pelo colegiado desta comissão. Para compor a mesa, tenho a honra de convidar a senhora ministra Maria do Rosário. Senhora Patrícia Barcelos, secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos. Como é de praxe da minha presidência aqui nesta casa, aqui nesta comissão, em determinado momento passarei a presidência dos trabalhos ao autor do requerimento, o deputado Arnaldo Jordi, para que ele conduza os trabalhos. Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, senhora ministra, senhora secretária executiva, é com imensa satisfação que a comissão de legislação participativa recebe a ministra Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para participar de audiência pública requerida pelo nobre deputado Arnaldo Jordi. Nesta audiência, esperamos ouvir da excelentíssima senhora ministra Maria do Rosário detalhes sobre a organização, os objetivos e as expectativas da Secretaria de Direitos Humanos em torno da realização do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Não resta dúvida de que se trata de uma iniciativa de grande importância para o país e para o mundo. A proteção dos direitos humanos é um tema que não pode deixar de figurar poeminentemente na agenda do poder público de qualquer nação. Como a cobertura realizada pela mídia em todo o globo deixa claro, as violações aos direitos humanos básicos acontecem de forma corriqueira em todos os hemisférios, seja em tempos de guerra ou de paz, seja em regimes autoritários ou mesmo nas democracias. O combate às violações dos direitos mais básicos da civilização constitui, portanto, um fator chave para o desenvolvimento humano no seu sentido mais amplo. A Comissão de Legislação Participativa tem especial interesse neste Fórum, sobretudo por abordar a temática em questão a partir de uma perspectiva focada na participação da sociedade civil. Saliente-se que a participação da sociedade civil nos assuntos públicos constitui a própria razão de ser da nossa Comissão. Assim pedimos à ministra Maria do Rosário para discorrer sobre a concepção do Fórum e sobre como se dará a participação popular de indivíduos e de entidades nos debates planejados para o evento que será realizado na primeira quinzena de dezembro. Quero fazer um registro também, que é importante para a Comissão, Dr. Fernando Marcelo Mendes, da AJUF, Ação dos Juízos Federais, ele é diretor e a AJUF foi autora da primeira sugestão aprovada e transformada em lei aqui nesta Comissão, que foi a informatização do processo judicial. Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. A expositora deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de 30 minutos, não podendo ser aparteada. Informarei quando faltarem 5 e 2 minutos. Claro, isso dá um certo constrangimento, mas como Vossa Excelência também é adoptada, sabe que é um grande expediente um pouco melhorado. Ao final da exposição iniciaremos os debates, passando a palavra primeiramente aos parlamentares inscritos e depois aos demais participantes. Informos que após a exposição da ministra, a palavra será franqueada ao público. Aqueles que desejarem fazer algum questionamento ou intervenção, favor fazer sua inscrição junto aos servidores da comissão. Tendo esclarecidas as regras, passemos à exposição. Neste momento teremos a honra de ouvir a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Senhora Maria do Rosário. E antes de fazê-lo, eu vou para o auditório da comissão e passarei os trabalhos a Arnaldo Jordi, o autor do requerimento. Senhora Ministra, Vossa Excelência tem até 30 minutos, enquanto Arnaldo Jordi, por favor, pode vir aqui e assumir o meu lugar e estarei prazerosamente aí com os demais parlamentares. Obrigado, deputado Lincoln Portela, presidente desta comissão. Agradecer mais uma vez, já o feito por Vossa Excelência, a presença que nos prestigia sempre e em especial da ministra Maria do Rosário, da doutora Patrícia Barcelos, secretária executiva, a todos os deputados e deputadas presentes aqui nessa audiência pública e senhores e senhoras convidados que estão presentes, nos assistindo aqui nessa audiência. Eu, senhor Marcos Delongos, passo então a palavra à ministra, que vai fazer uma apresentação e depois, por compromisso já assumido no Senado, já avisado com antecedência a essa comissão, vai ter também de ser tirado, não vai poder ficar até o final, mas a doutora Patrícia vai ficar aqui pra fazer todos os esclarecimentos que sejam necessários. Ministra, com a palavra. Quero cumprimentá-lo, deputado Arnaldo Jorzi, como condutor dessa reunião e autor do requerimento, e agradecer a oportunidade de nos dirigirmos à comissão de legislação participativa, cumprimentar também de modo especial o deputado Lincoln Portela, presidente da comissão, e da mesma forma, deputado Lincoln Portela, que agradeço ao senhor a maneira com que nos acolhe, e o requerimento aprovado, externar-me o meu agradecimento pela presença, e pelo trabalho conjunto, pelo trabalho já de tanto tempo, valorizando os mesmos aspectos e a mesma transformação do Brasil, dos deputados que aqui se encontram nessa comissão. O deputado Fernando Ferro, a quem agradeço, compartilhando tantas causas e tantas lutas. O deputado Paulão, que na primeira filheira, o deputado Eduardo Barbosa, são figuras excepcionais na cooperação com o trabalho que realizamos, no trabalho de direitos humanos. E citar também o deputado Glauber Braga, com uma alegria de estar aqui com o senhor. O deputado Chico Alencar, e sem dúvida, cada um de vocês lembra uma boa causa desse Brasil, assim como a deputada professora Dorinha, com quem hoje estivemos também, estiramos juntas na comissão de educação. Citar para mim também a alegria de estar acompanhada pela Patrícia Barcelos, nossa secretária executiva, que é, deputado Jordi, a coordenadora executiva do Fórum Mundial de Direitos Humanos. E coordena já um núcleo de ação com mais de 500 organizações da sociedade civil, que já se inscreveram como, com a corresponsabilidade da própria sociedade, de organizadoras do Fórum Mundial de Direitos Humanos. É a primeira vez que nós estamos realizando uma experiência desse tipo, governo e sociedade brasileira, ou mesmo no mundo, multitrata a um fórum destinado ao tema dos direitos humanos. Em geral, as questões de direitos humanos são tratadas entre os governos, são tratadas nos fóruns multilaterais, no âmbito das Nações Unidas e dos sistemas regionais, na OEA ou no Sistema Europeu de Direitos Humanos. A busca aqui é, ao mesmo tempo que nosso país participa, acreditando e investindo nos fóruns multilaterais, fortalecendo estes fóruns como caminhos, como caminho para a paz, para o respeito à autodeterminação, e para que todas as Nações do Mundo estejam orientadas, de fato, pela Declaração Universal de 1948, todos os tratados referentes aos direitos humanos, aqui nós buscamos uma participação mais direta da sociedade civil brasileira e mundial, pensando o tema de direitos humanos diante dos desafios que estão colocados na contemporaneidade e que não estão somente colocados para os governos. Os estados nacionais devem exercer toda a sua responsabilidade para realizarem um sistema de garantia em cada país e o Brasil deve fazê-lo aqui. Portanto, nós que somos uma geração filha da luta pelo fim da ditadura militar, que sustentamos invariavelmente a necessidade da democracia, e o permitimento dos partidos que aqui se encontram, todos nós somos herdeiros das melhores tradições que essa própria casa registra na figura honrosa, na figura corajosa do deputado doutor Ulisses Guimarães e de todos os que defenderam com a sua vida e a sua dedicação à democracia. A democracia no Brasil só se estabeleceu porque o parlamento, a resistência do parlamento, a resistência dos estudantes, das sociedades, dos operários, dos camponeses, se fez sentido ante da necessidade de transformação do Brasil e da constituição efetiva do Estado Democrático de Direito e de uma Constituição Federal, a qual todos nós devemos obediência, a Constituição de 88, que completou recentemente 25 anos. Na Constituição Federal, a orientação que recebemos é que a dignidade humana é uma das cláusulas pétreas e os direitos humanos estão na base das relações internacionais do Brasil. O Brasil, portanto, que participa no Senado Internacional, dos movimentos multilaterais, nos sistemas de direitos humanos, também busca inovar e produzir com a sociedade civil brasileira e do mundo uma participação mais objetiva para ouvirmos o que as organizações da sociedade civil têm a dizer acerca dos direitos humanos, como avaliam o nosso país e o mundo contemporâneo nessa esfera. Bem, a partir disto, realizamos um amplo debate com a sociedade brasileira, com organizações da sociedade brasileira e escolhemos, com organizações da sociedade brasileira, organizarmos um fórum, porque ele tem uma metodologia de participação cooperativa, onde todas as organizações que inscrevem-se no fórum têm a liberdade plena de propor dentro do fórum mesas de debate sobre os temas mais variados que importam a essas organizações. É verdade que a Constituição de 88 determinou formas diretas de participação para o Brasil. Isso constitui a democracia. E é inegável, e nessa semana mesmo nós temos uma conferência sobre os temas referentes ao meio ambiente, no início de novembro nós teremos uma conferência sobre a questão da igualdade racial, estamos às vésperas da Conferência Nacional das Cidades, no ano passado realizamos, no ano pela Secretaria de Direitos Humanos, a conferência sobre os direitos da criança, sobre os direitos das pessoas com deficiência, realizamos de dois em dois anos conferências sobre os direitos dos idosos, sobre os direitos LGBT, há uma série de áreas que atuam em governo e sociedade com a realização de conferências. A diferença de um fórum para a realização da conferência é que as conferências vêm com delegações escolhidas desde os municípios, os estados até a União. O fórum tem uma outra metodologia, é uma metodologia mais livre, na qual a Patrícia Barcelos em seguida apresentará, que é de uma participação direta desde o município, vindo ao fórum, trazer as suas preocupações numa interlocução direta com pensadores, autoridades do Parlamento, do Poder Executivo, do Judiciário, sobre diferentes temas. Alcançarmos essa possibilidade com o tema dos direitos humanos, para nós tem um objetivo central, fomentarmos que os temas de direitos humanos dizem respeito a tudo, a tudo que corresponde à vida, ao direito à vida, à qualidade de vida. O nosso grande objetivo, o plano de fundo de um fórum desse tipo, é conseguirmos integrar as pessoas, os brasileiros e brasileiras, e as pessoas, os indivíduos e entidades de diversos lugares do mundo, ampliando o conceito sobre os direitos humanos. Nós já não podemos ter, colegas deputados e deputadas, uma visão dos direitos humanos estreita, uma visão dos direitos humanos que observa essa temática a partir de uma lógica, da lógica do estereótipo, que analisa e compreende os direitos humanos, como a defesa, eu vou colocar entre aspas aqui, porque me dói dizer isto, dos bandidos ou das práticas violentas, todos os dias, a atuação da Secretaria de Direitos Humanos é uma atuação pela vida. Toda a nossa atuação é uma atuação para a proteção de dignidade humana, proteção contra a violência, instituamos o Disque 100, que já recebeu, desde 2013 até os dias atuais, 3 milhões, 182 mil telefonemas de pedidos de ajuda diante da violência. E a cada uma dessas pessoas, nós movemos, a partir aqui da nossa central, uma rede de atendimento que procura os conselhos tutelares, os conselhos de direitos de idosos, as políticas sobre as pessoas com deficiência, estruturando redes de atuação em todo o cenário nacional. Se isso não é atuar com a vítima, vossas excelências conhecem a nossa atuação, sabem que as jornadas que fizemos com fila exploração sexual no Brasil, tiveram a dor e a coragem de enfrentar o crime contra crianças e adolescentes em todos os lugares. Pois bem, nós agora estruturamos como políticas públicas, não apenas através do Disque 100, mas com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Está aqui o deputado Jordi com seu trabalho no norte do país, um trabalho que tem identificado redes criminosas que atuam no tráfico de crianças, de adolescentes, de mulheres para fins da exploração sexual, para além das nossas fronteiras e no território nacional, enfrentando o deputado Jordi, assim como a deputada Joliette Capiberi, e outros parlamentares da região amazônica e do norte do Brasil, assim como outros, de todo o nosso país, as redes criminosas, e foram esses parlamentares defensores de direitos humanos. Então, a grande busca que nós temos aqui com a realização do Fórum é conseguirmos que as pessoas assinam uma postura protagonista de defesa dos direitos humanos, resgatando o sentido dos direitos humanos, que é a garantia da vida, a proteção integral das pessoas, o apoio às vítimas, inclusive no entendimento de que nós vivenciamos no nosso dia a dia uma lei de mal convivência com uma legião de mães e de pais que são vítimas da violência e que dependem de uma atuação do Estado para a garantia dos seus direitos. Eu quero, portanto, dizer a vocês que o Fórum visa reunir esse amplo espectro àqueles que defendem o direito à moradia como um direito humano, o direito ao trabalho como um direito humano, o direito à saúde como um direito humano, os direitos das crianças, dos adolescentes, dos idosos, da educação, os direitos humanos, portanto, num amplo espectro de entendimento que, aliás, é onde nós nos inspiramos dentro da própria Constituição Federal Brasileira e na normativa posterior à Constituição Federal. O nosso objetivo também foi mobilizado e eu concluo dizendo isso para que a Patrícia apresente o espectro e o formato para convidar esta comissão e a Câmara dos Deputados a estar integrada para que esta comissão possa ser a mobilizadora dos parlamentos dos outros países chamando parlamentares que atuem por um viés democrático e dos direitos humanos indistintamente a estarem presentes e mobilizarem os seus aliados, os seus amigos, os nossos amigos para uma vivência parlamentar positiva diante de trabalhos tão significativos como são as CPUs, como são os trabalhos parlamentares das Câmaras Legislativas em todo o Brasil e fora dele no âmbito dos direitos humanos. Agora, eu faço questão de dizer a vocês que nós também fomos inspirados pelos programas de proteção que nós temos. A Secretaria de Direitos Humanos gerencia três programas de proteção. Talvez as pessoas não saibam de um modo geral a execução direta que nós realizamos nesses programas. O Pó-Vita, o Programa de Proteção a Testemunhas e Vítimas da Violência, o Programa de Defensores de Direitos Humanos, que o Brasil, deputada Arindina, boa tarde, é um país pioneiro no sistema das Nações Unidas e que nós temos um programa específico para os defensores de direitos humanos ameaçados, um programa também, um terceiro programa sobre crianças e adolescentes ameaçados de morte. Nesses programas, nós, permanentemente, diante de situações de violência, quando alguém é vítimo de violência no Brasil e vai denunciar uma rede criminosa, quando, nessa rede criminosa, tristemente para o Brasil, não como regra, porque não o é, mas como exceção, existe ocorrência da presença do próprio Estado por dentro da rede criminosa, como no caso, por exemplo, do Pedro Amarildo, onde nós já temos, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, apontados 26 policiais militares que agora serão, que as circunstâncias de participação serão analisadas com a possibilidade de outra defesa para eles do que a lei assegura pelo Ministério Público antes que a possibilidade de uma denúncia efetiva, mas como é uma situação como esta, nós somos responsáveis em conjunto com a Polícia Federal de estabelecer a proteção. Então nós nos dirigimos, como no caso, eu cito aqui porque é conhecido de todos, nós temos sob nossa responsabilidade testemunhas do caso Amarildo, assim como temos do caso Juan, daquele menino que foi morto, assim como temos de casos que especialmente atingem comunidades indígenas, pessoas do interior do Brasil, em geral, pessoas que denunciam redes criminosas, defensores de direitos humanos, ou famílias de crianças e adolescentes. Nós não podemos seguir o Brasil para fazermos as reformas importantes que ainda estão colocadas no âmbito dos direitos humanos no Brasil, por exemplo, uma abordagem da segurança pública que é necessária que seja feita, uma reforma democrática da segurança, da formação das polícias, do sistema de justiça. nós precisamos de uma participação da sociedade. Há áreas em que o Estado não se renova por si. Muitas vezes nós somos criticados parlamentares e políticos por conta das dificuldades para a reforma política. Há áreas que a sociedade nem cobra, porque ela não tem todas as informações ainda disponíveis sobre as necessidades que devem existir, por exemplo, no âmbito da segurança pública. eu digo isso a vocês porque eu acredito que o Fórum Mundial de Direitos Humanos é um cenário para isso. Para que a sociedade possa reunir-se e fazer do âmbito dos brasileiros e brasileiras um balanço desses 25 anos da democracia perguntando a si própria o que nós queremos fazer avançar. E propondo ao Parlamento, ao Judiciário, ao Executivo, ao Ministério Público, às estruturas de Estado, essa mudança com a força que deve vir da própria sociedade. Então, é um pouco isso que nós estamos pensando quando nós lidamos com um defensor de direitos humanos no Mato Grosso do Sul. Quando nós lidamos com o Manuel Matos, que foi assassinado por um grupo de sermínio entre Paraíba e Pernambuco, trabalhador, lutador, um advogado popular que trabalhava com o deputado Fernando Terra e que é o único caso de federalização de crime contra os direitos humanos, que deverá finalmente, depois de muitos anos, ter um julgamento agora em Pernambuco, na Paraíba, no dia 18 de novembro. Quando nós lidamos com o caso de Irmã Dorothy, também defensor dos povos da floresta e dos direitos humanos. Quando nós lidamos com o caso de Maria do Espírito Santo e José Cláudio, também no Pará. quando nós temos essas situações de pessoas que colocam sua vida para defender as outras pessoas, que empunham a sua vida para defender outras pessoas e que são assassinadas, a gente diz, ainda no Brasil, nós temos que ter a clareza que nós precisamos não ter mais uma Irmã Dorothy, um Anel Matos, uma Maruia do Espírito Santo. Mas nós precisamos enfrentar a impunidade que há diante desses crimes, enfrentar a participação do Estado que há no crime, no acobertamento do crime e nós temos que, sobretudo, enfrentar uma lógica, é recuperar para as pessoas o direito delas de defenderem os direitos humanos, dizendo que direitos humanos não é coisa de bandido, direitos humanos é coisa de vida. Isso é o que tem, eu tenho empenhado o meu trabalho dia e o turno, Patrícia Barcelos tem empenhado toda essa equipe, todas essas organizações e nós sonhamos com esse fórum e estamos realizando com a sociedade civil parceira, maior do que nós, inclusive, nós somos um, dois, três, eles são 500, 500 organizações e não há vontade maior para nós do que poder dizer para vocês que nós queremos que a Câmara dos Deputados seja parceira também. Muito obrigada, então, agradeço e deixaria com a Patrícia, se eu ainda não usei o teu doutor, que eu não... Obrigada. Muitíssimo, muitíssimo obrigado, ministra, Maria do Rosário, tenho a certeza que não só nesta comissão legislativa participativa que tem acolhido uma série de preocupações relativas aos direitos fundamentais da pessoa humana, mas eu diria que a Câmara dos Deputados como um todo estará muito, muito presente nesse fórum e dando a sua contribuição na medida do possível. Permite, deputado Jorginho, Patrícia, me desculpe, eu queria mostrar esse coletinho amarelo aqui, aquele outro ali. O PL 4715. Hoje está na pauta, mais uma vez, o PL 4715 de 94 foi enviado para a Câmara dos Deputados pelo presidente Itamar Franco. Ele já tem 19 anos de tramitação. Ele cria um Conselho de Direitos Humanos com a participação mais, mais não, com a participação autônoma da sociedade brasileira. Ele complementa e modifica o CDBPH, o Conselho de Direitos da Pessoa Humana. Eu penso que nós devemos isso ao Brasil e eu quero pedir o apoio a vocês porque a sociedade civil brasileira quer cobrar mais do seu governo. Isso é a democracia se nós tivermos instrumentos mais seguros e capazes de ouvir realmente a sociedade. Então, a aprovação dessa matéria coloca o Brasil de acordo com os princípios de Paris das Nações Unidas estabelecendo um Conselho com autonomia de cobrar dos seus governos e das suas instituições o que deve ser feito no âmbito nacional em matéria de direitos humanos. Quero pedir o apoio da Comissão e a possibilidade do plenário da aprovação. Fazer, inclusive, um apelo aos partidos e são muitos que estão aqui representados pelos seus deputados e deputadas que se possa pactuar isso no Colégio de Líderes para que se tenha a tramitação urgentíssima por acordo dos líderes que já está sendo pautado por alguns partidos mas a gente espera que possa ampliar essa sensibilização porque é uma matéria pacífica e que já está aqui promitando o acordo já está pavimentado. Só um detalhe a ministra Maria do Rosário era deputada e sabia a principal resistência a esse projeto era vocalizada pelo deputado José Carlos Aleluia como ele isso não nos dava nenhuma alegria mas ele não está mais aqui então facilita mas eu também eu tentei olha só pode ser semilidade da minha parte eu tentei colocar aqui o adesivo no meu mas esse não era ele não gruda é que nem o projeto lá na pauta ele chega e some é para levantar o cartão não é para levantar o cartão então eu vou botar um alfinetezinho aqui com o alfinete eu queria registrar as presenças dos senhores deputados deputado doutorinha acho que são os deputados aqui presentes deputado ela está me avisando ela está me avisando boa tarde a todos e todas um cumprimento especial ao deputado Arnaldo Jordi autor do requerimento e também ao deputado Lico Portela presidente da comissão e a todos sistema então a todos os parlamentares presentes gostaria de fazer um cumprimento especial também às instituições do como interorganizador do fórum que estão aqui representadas nessa audiência pública e também aos demais presentes bom nós vamos fazer uma apresentação não sei se todos podem ler se era melhor desligar apagar a luz aqui para que as pessoas pudessem ver bom então o fórum mundial de direitos humanos ele tem um tema central que é o diálogo em respeito às diferenças como a ministra Maria do Rosário a nossa nossa grande líder nesse fórum mundial de direitos humanos muito bem colocou no início da sua fala ele é um espaço de debate público e nós temos foco no respeito às diferenças na participação social redução das desigualdades no enfrentamento a todas as formas de violações de direitos humanos doutora Patrícia me permita que só uma desculpa o lapso mas nós estamos em votação a ordem do dia e votação inclusive já teve uma ou duas nominais uma salvo engano agora está o painel está foi aberto novamente então eu queria só dar essa explicação a deputada conhece isso bem porque ela é da casa mas só me dizer que de vez em quando provavelmente espero que não ocorra nós temos que interromper com vários deputados eu inclusive vou ter que sair para se for votação nominal por conta da presença obrigatória dos seus deputados nós não poderíamos a rigor não está fazendo esta audiência hoje aqui pelo regimento da casa mas conseguimos aí uma conciliação com o regimento para poder realizá-la mas só avisar que nós estamos aqui de alerta e devolvo a palavra por favor obrigado retomando aqui a nossa ministra foi convocada também para uma participação no senado então como secretária executiva estou apresentando para vocês a estrutura básica do fórum mundial de direitos humanos nós temos uma expectativa em torno de 5 mil participantes do fórum e até hoje no nosso sistema até o dia 23 nós já tínhamos 2 mil pessoas inscritas como participantes do fórum nós temos ainda mais de um mês ainda até o fórum que é em dezembro começa no dia 10 de dezembro então nossa expectativa provavelmente vai ser superior a 5 mil participantes bom, né quem são essas instituições essas pessoas que estão sendo mobilizadas para o fórum mundial de direitos humanos são organizações da sociedade civil são os movimentos sociais organizações internacionais das mais variadas os governos federal, estadual, municipal poder legislativo judiciário ministério público defensoria pública e várias outras instituições tanto de ensino de pesquisa enfim que já militam no fórum social mundial e outros fóruns temáticos e estão agregando ao nosso fórum a estrutura do fórum acho que esse é um ponto um dos pontos mais importantes para destacar para os senhores e senhoras o fórum apesar de ser deputado Jordi ele convocado pelo governo pelo SDH ele é composto por um comitê organizador e esse comitê organizador é que delibera sobretudo do fórum depois mais adiante eu vou mostrar para vocês uma tabela um cronograma nosso de articulação de trabalho e nós temos as datas das nossas reuniões do comitê que são transmitidas web também e é nessas reuniões nesses encontros do comitê que o comitê delibera sobretudo então no dia 31 de julho quando nós lançamos nós montamos o comitê e a partir daí a cada reunião nós fomos organizando então ele é feito de forma colaborativa mesmo de fato o comitê organizador do fórum mundial de direitos humanos ele tem uma secretaria executiva que é composta por pessoas e instituições tanto da Secretaria de Direitos Humanos quanto do movimento social e aí eu cito a Flax que está aqui representada pela Kátia Dudic que representa também as instituições internacionais da sociedade civil que participam hoje atuando na construção do fórum mundial de direitos humanos se em algum momento eu falar fórum mundial de educação vocês vão me desculpar porque eu trabalhei desde o primeiro fórum mundial de educação desde 2001 direitos humanos então eu troco muito ainda ainda falo muito fórum de educação o comitê organizador do fórum ele tem essas cinco comissões porque o comitê delibera cada reunião é mensal ele delibera uma série de agendas de trabalho e essas agendas são concretizadas por quem? por as comissões temáticas quem compõe essas comissões? quando uma instituição faz adesão ao comitê organizador lá na página do fórum no final eu vou mostrar o site para vocês tem um formulário onde as instituições fazem adesão ao comitê organizador hoje nós temos em torno de 600 instituições isso é mais precisa para 598 instituições já fizeram adesão ao comitê organizador do fórum e essas instituições quando elas fazem adesão elas já marcam que comissão que elas querem trabalhar com a gente elas podem trabalhar na comissão temática de infraestrutura de cultura de mobilização de comunicação então em qualquer ou em todas ou em uma ou se a instituição é uma instituição muito pequena e não pode se dedicar a esse processo que é um processo mais executivo ela participa somente da reunião do comitê organizador então a instituição tem liberdade de fazer essa opção como eu tinha eu trouxe alguns exemplos para vocês de instituições que já fazem parte então dessas 600 instituições até quando pode pedir adesão ao comitê organizador até o dia 10 de dezembro até o dia 10 de dezembro a gente vai aceitar adesão ao comitê organizador é só entrar no site do fórum nós temos uma ficha de adesão você preenche essa ficha de adesão e encaminha para a escritória executiva do fórum é bem simples aqui eu estou dizendo alguns exemplos de instituições de atuação internacional temos a instituição de entidades então uma entidade que tem interesse em compor a organização do fórum o comitê organizador a única coisa deputado Jardim que a gente fala é o seguinte o fórum é um processo de construção colaborativo então uma instituição que está entrando agora a gente está desde julho construindo então o princípio é que ela aceite o processo que foi construído aquilo que coletivamente já se decidiu por exemplo já foram construídos o ementário foram indicados os nomes atividades adicionadas então essa entidade tem que compreender o processo então aqui só alguns exemplos da PNUD UNESCO EI enfim instituições do Mercosul da Europa África de atuação internacional aqui alguns exemplos de instituições de atuação nacional nós temos três categorias que nós colocamos para organizar para as pessoas entenderem nós temos as instituições internacionais as nacionais e a gente também tem as instituições que são locais são por estado porque a nossa ideia é que vem desde aquele movimento de base pequeno mas que trabalha lá no enfrentamento a violação de direitos humanos até as grandes instituições internacionais para que esses grupos possam se encontrar e montar redes de direitos humanos então aqui citando a BGLT a ANDI a ABRA enfim a BNP várias instituições na sequência aqui também outras são muitas a CUT Cáritas Rede Abraço as comissões nacionais comissão nacional de redicação do trabalho infantil trabalho escravo várias instituições da Visseria Pública a OAB Conjuve Conselhos enfim fóruns nacionais o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação Fundações Fundação Nacional do Índio os ministérios movimentos nacionais como o Movimento Nacional pela População em Situação de Rua o Movimento Nacional dos Direitos Humanos o MNDH que eu gostaria de destacar que é uma instituição muito parceira nesse fórum trabalhando em parceria conosco com a Flaxo na Secretaria Executiva enfim o Movimento Popular em Saúde o MOTS o Senado o GP e assim essas instituições eu estou só um recorte são muitas instituições todas elas estão citadas na página do fórum é só acessar a página do fórum sdhfmbh.sdh.gov.br e acessar lá tem o comitê organizador como participa como faz a adesão e a lista de todas as entidades que compõem em torno de 600 as entidades do comitê organizador elas participaram organizando o fórum sem dúvida deliberando sobre a programação geral sobre questões estruturais mas também nós entendemos que o fórum mais adiante vocês vão observar ele tem dividido uma programação que é uma programação mais geral e num segundo momento uma programação que é das entidades por quê? porque os movimentos de direitos humanos tem diversas lutas a gente vê pela diversidade de instituições presentes então em que momento a questão da população indígena vai estar destacada no fórum em que momento a questão LGBT a questão dos idosos da criança e adolescente é nas atividades autogestionadas onde as entidades do comitê organizador vão colocar e vão apresentar atividades específicas de seus temas essas atividades foram escritas até o dia 18 até sexta-feira passada nós recebemos 500 atividades autogestionadas são 500 são seminários são oficinas são atividades de convergência atividades culturais aqui está um detalhamento são três tipos que nós fizemos a proposta tanto essas mais clássicas que oficinas como cultura mas também essas atividades de convergência que são o que? montagens de campanhas montagens de redes de trabalho de redes de luta onde esses movimentos vão poder se organizar trazer movimentos de base movimentos que são pequenos que médios grandes para se organizarem para as suas grandes lutas enfim a organização do fórum como é que ele está dividido então o dia 10 é o dia de abertura é o dia que a gente está acolhendo esses participantes as instituições estamos recebendo carenciando organizando e no final do dia nós vamos fazer uma abertura que é uma solenidade que é um dia de comemoração 65 anos da Decadação Universal dos Direitos Humanos então é um dia de acolhimento uma solenidade de abertura a partir do dia 11 sim teremos as atividades temáticas pela manhã nós temos essa programação geral então 11, 12 e 13 que é o dia que termina o fórum nós temos uma conferência cada manhã é uma conferência que é um eixo de trabalho e a parte pela primeira parte da manhã e na segunda parte da manhã nós temos três debates temáticos por eixo a parte da tarde nós temos as atividades auto-feccionadas essas 500 atividades que foram propostas pelo comitê organizador e no final do dia uma agenda cultural no dia 13 nós vamos ter as atividades da manhã depois o encerramento e sempre ao final de cada fórum fazemos a leitura de uma carta que é um documento das instituições do comitê organizador sobre o que foi realizado no fórum bom o fórum ele é composto por várias atividades de mobilização e aqui para destacar para os senhores e senhoras como que nós trabalhamos em julho nós lançamos foi o lançamento do fórum dia 31 a partir daí nós fizemos uma agenda de mobilização aqui está o Caetano que é o coordenador da área de mobilização e fizemos organizamos comitês locais então cada estado do Brasil tem um comitê local do fórum mundial de direitos humanos e outros países como a Argentina também tem comitês de mobilização então esses comitês tem a função de aconteceram várias atividades em vários estados a citar a Bahia São Paulo tivemos também em Porto Alegre tivemos em Manaus em Palmas em Natal enfim tivemos várias atividades em Campo Grande também tivemos foram atividades locais de mobilização e temos uma agenda também que está aqui apresentada para os senhores e senhoras que é as atividades nossas agora do final de organização do fórum então o fórum tem as reuniões do comitê organizador já agendadas no dia 31 nós já pactuamos com todas as instituições teremos a nossa próxima reunião do comitê organizador no dia 6 agora de novembro que é que antecede a reunião de dezembro é dia 5 mas ela já é muito próxima a realização do fórum então todos aqui já estão convidados para participar a participação da reunião é muito importante porque é a cada reunião que a gente vai construindo e deliberando sobre as ações do fórum e o que nós já construímos em termos dessa programação apresentada pelo fórum então o primeiro eixo que foi construído e apresentado pelo comitê organizador ele está focado nos direitos humanos como bandeira de luta dos povos então a abordagem do eixo vai contemplar um panorama geral sobre as conquistas sobre os desafios as questões fundamentais e importantes dos continentes dos povos pelos direitos humanos dentro desse primeiro eixo ele apresenta três debates específicos o primeiro debate vai tratar sobre a questão dos direitos humanos e da mobilização social e aqui é importante destacar o papel da sociedade civil porque ele traz justamente à luz a importância do movimento social e da organização do movimento social e como que o movimento social articula e mobiliza as grandes bandeiras de luta de direitos humanos pelo mundo o segundo debate trabalha sobre a questão do reconhecimento de direitos humanos a gente vai fazer um debate mais conceitual sobre a questão cultural de direitos humanos e o terceiro debate traz justamente o tema de direito, memória verdade e justiça então vai trazer experiências de diferentes países não só da América Latina mas também como África enfim de outros continentes tratando sobre regimes autoritários justiça de transição enfim e trazendo os debates de memória e verdade esse primeiro eixo compõe vai se apresentar no dia 11 no dia 12 de dezembro nós teremos aí o segundo eixo que vai tratar sobre a universalização dos direitos humanos e o eixo de vulnerabilidade esse segundo eixo ele já traz públicos específicos no primeiro eixo nós trabalhamos com temas ah perdão estou falando acho que passa automático não passa se no primeiro eixo nós trabalhamos com as grandes bandeiras de luta de uma forma mais ampla nesse segundo justamente nós vamos trabalhar com os grupos vulneráveis e aqui eles estão citados criança, adolescente jovens, pessoa idosa pausa da cidade do campo da floresta indígenas quilombolas ciganos comunidades tradicionais pessoas de situação de rua imigrantes imigrantes refugiados pessoas com deficiência e também questões como gênero raça orientação sexual identidade de gênero diversidade religiosa saúde mental entre outros aqui a gente vai trazer os temas relativos aos grupos e suas vulnerabilidades nesse eixo nós temos três debates também a conquista a partir da questão da universalização da garantia dos direitos a conquista de direitos por grupos vulnerabilizados no processo democrático a democracia depois paradigmas de redução de desigualdades com base nos direitos humanos como nós alcançamos isso equidade igualdade a indivisibilidade a interdependência nos direitos que nós tanto defendemos quando nós alcançamos esses modelos e o debate seis que é os direitos humanos no mundo do trabalho nós temos aqui um foco trabalhando nas questões dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras mas também especificamente um debate que vai trazer as questões de trabalho infantil trabalho análogo à escravidão e outras pautas importantes acerca desse tema no dia 13 que é o último dia do fórum nós teremos o terceiro eixo que é a transversalidade dos direitos humanos e esse foi um debate importante com o comitê organizador do fórum porque ele é um comitê muito diverso a grande maioria são da sociedade civil e a SDH apresentou essa questão da importância de a gente debater como se transforma todo esse debate em política pública então nós fizemos um panorama geral nós trabalhamos sobre grupos específicos e vulnerabilidades e nesse terceiro eixo nós vamos trabalhar a transversalidade dos direitos humanos como é que nós vamos organizar a nossa política pública como a gente vai pensar em alternativas para construir a partir dos paradigmas de direitos humanos e a partir desse terceiro eixo nós temos três debates específicos o primeiro que é a defesa dos direitos humanos enfrentamento às violências a nossa ministra bem pouco com isso essa é a grande bandeira de luta da nossa SDH no nosso cotidiano enfrentamento a toda e qualquer forma de violência a proteção a vítimas a proteção a testemunhas esse segundo debate aqui que é a cultura dos direitos humanos como nós podemos trabalhar a partir da educação e da cultura novas relações calcadas em direitos humanos e também o debate número 9 que é a comunicação e direitos humanos onde vai trabalhar os processos de democratização da comunicação direito à comunicação direito à privacidade enfim acho que pautas importantes e relevantes também queria apresentar para vocês algumas pessoas que foram indicadas pelas instituições do comitê organizador que já confirmaram presença no fórum mundial de direitos humanos como Tonique Benítez como a Maria Piamata o Tariq Alin o Baltazar Gazon o Frank de la Rue Leonardo Boff a Ela Castilho o Vanderlio Nogueira Neto a Alicia Cabeçudo o Fernando Maiorga e o Mir Saaber entre outras indicadas personalidades enfim militantes que foram todos indicados pelo comitê organizador que hoje estão acho que é importante também destacar para as senhoras e senhoras que essa programação ela foi construída nas reuniões do comitê foi amplamente discutida com todos os nomes que nós estamos convidando hoje foram indicados por essas instituições a comissão temática e aí o agradecimento especial a todos da comissão temática trabalharam muito na consolidação de todas as indicações na composição para que as mesas tivessem respeito às questões de gênero LGBT pessoa com deficiência da diversidade da pluralidade para construir também nessas mesas representação de todos os grupos e também queria destacar importante hoje o Fórum Mundial de Direitos Humanos ele faz várias campanhas para construção e é importante dizer que esse fórum como ele é construído com essas instituições nós temos uma campanha de voluntariado e essa campanha é muito importante para que as pessoas que possam contribuir trabalhando com a gente no fórum para receber bem as pessoas dos estrangeiros para a gente dar o melhor atendimento possível e que as pessoas possam ter tempo de dedicar ao debate e a gente possa trabalhar muito esse nosso foco trabalhar muito para dar tudo certo então voluntário sempre é muito bem-vindo e até o dia 10 de novembro os voluntários podem se inscrever tem um sistema na página do fórum tem um programa de voluntários que explica como que os voluntários podem participar em que área qual a idade enfim tem todos os detalhes a nossa equipe também está à disposição de todos que estão interessados a entrar nessa campanha para dar mais informações um outro ponto também que é importante é o processo de comunicação colaborativa nós estamos fazendo interlocução com vários outros países e construindo agendas paralelas ao nosso fórum então nós temos um evento que vai estar concomitante na Argentina dos 30 anos da redemocratização da Argentina que vai estar concomitante no nosso fórum nós temos o Festival Internacional da Juventude no Equador que também é concomitante então são vários eventos que estão acontecendo nesse momento e que da mesma forma nós queremos construir um processo de comunicação colaborativa para poder divulgar para poder trocar experiências então todas as instituições que trabalham e que tem profissionais inclusive aqui a TV Câmara enfim né todo mundo que opera com comunicação aqui para a gente poder produzir pautas de informação e divulgar isso para o maior número de pessoas também nós temos um acampamento que nem todas as pessoas que estão que vêm participar tem condição de ficar num hotel enfim então nós estamos criando alternativas tanto de alojamento como acampamento e o acampamento tem inscrição até agora dia 25 então é importante vai ser lá no Parque da Cidade agradecimento especial ao GDF que cedeu o pavilhão do Parque da Cidade para a gente organizar esse acampamento e receber todo mundo aqui da melhor forma possível todos e todas as condições os que tem mais as que tem menos também vamos organizar uma feira do livro então as instituições que tem interesse também tem aqui norma geral como é que participa até dia 31 de outubro todo mundo que gostaria de inscrever participar do fórum e o fórum está com inscrições abertas nós já temos dois mil participantes ele é um movimento de construção coletiva ele foi a gente pensou e trabalhou ele muito na lógica do fórum social mundial de construção colaborativa e todos são muito bem vindos para a gente poder discutir essas pautas que são tão importantes e tão relevantes não só para a sociedade brasileira mas como para todos e todas no mundo que estão se mobilizando para participar desse fórum então obrigado pela oportunidade de estar aqui na casa falando sobre o fórum e aguardo todos vocês no dia 6 na reunião do comitê organizador e também no dia 10 na nossa abertura do fórum mundial de direitos humanos muito obrigada muito obrigado doutora Patrícia pelas suas considerações nós vamos agora facultar a palavra aos deputados e deputadas nós porém queria registrar a presença do deputado Padre Tom e da deputada Janete Capiberib presente bem vindos aqui a nossa audiência estão inscritos pela ordem a deputada Dorinha para fazer as suas considerações acho que ela teve que sair o deputado Fernando Ferro também está inscrito obrigado doutor Jardim boa tarde a todos Patrícia é realmente é uma tarefa grandiosa a iniciativa desse fórum eu realmente imagino que é a instalação de um parque de debates mundial sobre uma temática dessa importância e sem sombra de dúvida algo que desafiador e ao mesmo tempo revela a dimensão que essa temática tem para o nosso país e para o nosso governo é de parabéns a iniciativa eu vi aí uma exposição a uma forte presença do chamado lado ocidental da terra eu não sei como é que está sendo a repercussão disso para outros países principalmente os países árabes os países do leste como a soviética China Japão Andonésia outros países que nós sabemos que tem muito a debater sobre essa temática e para nós é interessante também o processo da chamada globalização a globalização dos direitos humanos eu acho que é uma ansiedade planetária nós temos que buscar isso assistindo diariamente a a luta em escala planetária pelo reconhecimento dos direitos principalmente numa quadra como a que vivemos de uma crise mundial onde a economia dita romos e altera inclusive situações nos países e onde as populações fragilizadas são vitimadas por essa crise de uma maneira diferenciada há todo um contexto inclusive na matemática do fórum eu quero crer que deve ser tratada é a questão econômica e os direitos humanos nós sabemos da da preocupação que temos hoje em escala mundial com essa crise e a repercussão em campos por exemplo no campo dos direitos humanos e a questão ambiental são diretas e vinculadas com a questão africanônica me salto aqui uma curiosidade as formas de inscrições por fórum são feitas por entidades ou tem inscrições individuais quais são as formas de participação e eu creio que a a importância da Câmara de Deputados nesse debate eu não sei e aí o deputado Jorge se nós teremos uma uma descrição direto pela Câmara ou me organizar uma uma talvez se fosse interessante até estabelecer a participação dos parlamentos na questão de direitos humanos pela repercussão que isso tem nos diversos países nós precisamos de legislação sobre esse assunto talvez fosse interessante buscar criar dentro do espaço do fórum um ambiente onde os parlamentares de todo mundo pudessem trocar experiências e buscar construir e trocar a oportunidade de de uniformizar legislações no sentido do atendimento a 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 escala mundial eu finalizo ressaltando a importância parabenizando pela iniciativa e estaremos aqui na Câmara nesse debate acho que tem muita significância para esta casa poder contribuir nesse nessa esses debates né principalmente reconhecendo que aqui tem nós temos nossos problemas internos na casa mas há evidentemente uma cultura de debate sobre direitos humanos aqui nessa casa e um conjunto de parlamentares que tratam dessa temática e para nós é muito importante divulgar da dimensão pública e propagar aqui no plenário da casa da importância desse evento para o Brasil e para esta casa poder contribuir e ser contaminada por esse debate por essa cultura proposta na discussão que nós temos aqui então aqui fica nossas considerações e parabenizar pelo desafio pela coragem que vocês têm de promover um evento dessa dimensão é digno de todos os nossos aplausos e de satisfação também porque sabemos da importância desse debate para o Brasil nesse cenário mundial e para a vida em escala mundial muito obrigado deputado ferro aproveitando aqui a deixa do deputado ferro eu acho que nós deveríamos inclusive estreitar de uma maneira geral mas específica para este fórum nós temos aqui vários espaços a frente de parlamentares na defesa dos direitos humanos a frente de direitos humanos tem a comissão mesmo que tem alguns deputados eu mesmo deputado Silvelino Ninho outros deputados que é simplista que integra a comissão deputado que faz parte da frente comissão de direitos humanos tem várias CPIs CPIs da exploração de crianças e adolescentes CPI do tráfico de pessoas a CPI do tráfico do trabalho escravo que já encerrou recentemente então acho que são vários os espaços parlamentares que tratam especificamente além da abordagem geral acho que seria muito importante depois a gente ver de que forma esses mecanismos poderiam ser estreitados para que houvesse essa participação do parlamento inclusive com outras alegações que estão vindo por aí no sentido de se ter uma contribuição um dos problemas relativos a isso é ainda a precariedade do nosso ordenamento jurídico em relação a vários desses temas vários desses temas o arcabouço jurídico brasileiro ainda é muito frágil no sentido de fazer um enfrentamento devido até porque várias dessas modalidades dos direitos humanos da valorização dos direitos humanos são absolutamente recentes são inéditas estão se constituindo agora inclusive e portanto não há legislação vamos dizer suficiente para fazer o enfrentamento devido então fica aí a sugestão só queria complementar talvez propôs através da frente parlamentar de direitos humanos a confecção de uma nominata sobre a nossa legislação sobre a atuação do parlamento brasileiro nessa área nas línguas pelo menos na do que poderia ser divulgado e que passa parte da nossa participação também nesse evento eu vou pedir aqui uma licença para me afastar antes de ouvir eu vou assinar para voltar aqui mas eu vou ficar um pouco antes de passar a Patrícia eu sugeria até por causa da questão da economia do tempo aqui ouvir a professora Adorina em seguida a deputada de um dia que estão inscritos e com certeza os temas são muito correlatos aqui e a deputada Janete também está se licitando professora Adorina boa tarde senhor presidente Patrícia na verdade primeiro eu quero dizer que acho que não sei se entende bem acho que o desenho muito interessante da participação direta acho que para nós em termos de país é uma excelente oportunidade o formato marca uma preocupação e também acho que o que eu vou colocar já vai estar assegurado até pela lógica da formação da própria ministra mas que nesse olhar em relação a questão da cultura a educação estivesse muito presente na verdade em termos de formação e de contato e capilaridade a gente não pode minimizar o papel da educação através das escolas públicas municipais e estaduais elas estão presentes no campo na área indígena na área urbana afinal são 55 milhões de alunos então acho que é importante nesse desenho que esteja assegurado e duas outras questões em relação às questões indígenas e do campo porque a participação desses dois públicos se não tiver um olhar diferenciado inclusive do ponto de vista de acesso e de garantia de espaço para participação muitas vezes eles ficam alijados nas discussões dos municípios por diferentes questões eu fui secretária de Estado da Educação do Tocantins quase 10 anos e uma das grandes dificuldades que a gente tinha em relação às escolas indígenas é que muitas vezes a gente queria passar para a gestão do município que está mais próximo mas as situações de disputa normalmente envolvendo as questões dos municípios e as áreas indígenas torna uma relação mais difícil então que tivesse esse cuidado uma vez que são públicos extremamente fragilizados e que tivesse esse cuidado da participação direta das comunidades do campo e indígena no mais acho que será uma excelente oportunidade para a gente escrever uma história muito mais olhando de verdade a necessidade da população brasileira muito obrigada Obrigado professor Dorina Deputada Erundina Patência obrigada pela sua presença a presença da ministra também já tive a oportunidade de cumprimentá-la pessoalmente e agradecer mas essa essa colocação do deputado Fernando Ferro e do nosso presidente Jordi estava exatamente na primeira estímulo que essa proposta despertou em mim eu senti uma ausência pelo menos explícita de uma análise do marco institucional marco institucional vigente e os vazios jurídicos que existem em relação a questão dos direitos humanos embora haja muitas iniciativas há décadas nessa casa vimos hoje a proposta da criação do Conselho Nacional de Direitos Humanos há 19 anos aguardando aqui uma decisão da casa isso é um exemplo de que há um vazio jurídico numa boa perspectiva até atualizar esse marco legal esse marco institucional de outro lado há um descompasso pelo menos no caso brasileiro seria bom verificar se ocorre nos outros países com relação a legislação internacional voltada aos direitos humanos e o rebatimento ou não dessa legislação no âmbito nacional dos países e isso é um descompasso que traz problema agora mesmo em termos da lei de amnistia no Brasil tem um problema relacionado a corpo interamericano de direitos humanos que tem uma posição a respeito da lei de amnistia brasileira e que recomenda não só recomenda obriga condena o Estado brasileiro a rever o dispositivo que estabeleceu a amnistia bastante restritiva limitadora e castradora no sentido mantendo a impunidade dos que cometeram crimes de lesa humanidade quer dizer o Brasil não dispõe de um marco institucional suficientemente atual bastante presente na vida da sociedade de tal modo que essas questões de direitos humanos que devem estar pautados legalmente institucionalmente numa legislação mundial internacional os compromissos do governo brasileiro do Estado brasileiro dos foros internacionais de direitos humanos há um descompasso que ficou muito evidente e causando grande preocupação desse descompasso é em que se trata da Comissão Nacional da Verdade do tratamento do período de atendimento militar na averiguação dos crimes de lesa humanidade dos desobramentos disso do ponto de vista da justiça de transição como mesmo você lembrou aí então se a gente tiver oportunidade de colocar um pente fino nessa questão de tal modo que possa sensibilizar o Estado brasileiro quando eu falo Estado brasileiro são os três poderes e essa casa em particular que é a que a gente conhece melhor está a dever muito à sociedade brasileira do ponto de vista do marco legal e do marco institucional de outro lado sei que não está previsto nem era o caso nesse panfleto que foi distribuído em relação à comunicação e direitos humanos precisaria trazer para o debate com a sociedade com esse fórum mundial os atores que operam a política de comunicação no país e que tem um grande déficit com os direitos humanos no país não só déficit mas de ação contrária aos direitos humanos no país estimulando a violência a cultura da violência enfim a criminalização dos movimentos da luta pelos direitos humanos reproduzindo uma visão atrasada dos direitos humanos trazer os atores todos não só os militantes da luta pela democracia das comunicações mas os empresários que operam a política de comunicação no setor privado porque a falta para nós do sistema de comunicação e a política de comunicação é uma complementariedade que está prevista na Constituição mas não se garantiu na prática nem na legislação entre o setor público estatal e privado na política de comunicação trazer esses empresários as entidades principais não sei se está previsto trazer para que eles confrontem os militantes dessa área nesse fórum para que se consiga não só caracterizar os problemas mas colocar a perspectiva de solução para esses problemas para que a gente saia desse fórum como estratégia que nos permita a mudança completa naquilo que depende de cada um de nós e de cada um dos nossos poderes eu acho que a Câmara e o Congresso tem que estar presentes não só pela presença nossa, pessoal do mandato mas a instituição como está como falou o Fernando Ferri como falou o Jardim nossos colegas parlamentares a instituição precisa estar presente e comprometida com os resultados desse fórum e assumindo inclusive as consequências daquilo que vier a ser aprovado naquele fórum mundial parabéns estamos com muito expectativo e queremos estar juntos construindo esse grande momento dos direitos humanos no Brasil obrigado e no mundo também obrigado deputado Herondina deputado Janete nós vamos já estamos para a nossa comissão por causa da votação lá do plenário depois da deputada Janete nós pedimos aqui a Patrícia para aguardar ela está ansiosa aqui para falar já não estou precisando de coisa mas depois ela já faz as considerações gerais para o encerramento da nossa então presidente Arnaldo Jardim deputado Arnaldo Jardim Patrícia secretária executiva da Secretaria de Direitos Humanos deputada Luísa Herondina a todos a deputada Dorina professora Dorina a todos que participam dessa reunião de organização das atividades do Fórum Mundial de Direitos Humanos que ocorrerá do 10 a 13 de dezembro está em cima mas eu acredito que nunca é tarde eu quero dizer que as palavras do deputado Ferrinho da deputada Erendina eu não vou repetir porque é uma preocupação a necessidade do marco legal do Conselho Nacional de Direitos Humanos é necessário que se faça e eu tenho certeza que a realização do Fórum vai provocar esse momento e a minha preocupação a organização assim eu acho que está ótima mas assim devido a exigibilidade de tempo eu fico com um pouco de dificuldade de imaginar como se dará essa a participação tanto institucional de governo de Estado todos os entes federados nós aqui a Câmara e aquelas populações mais vulneradas mais fragilizadas na sociedade que é necessário uma visibilidade a sua participação o seu protagonismo aí no Fórum Mundial de Direitos Humanos eu não sei como está organizada essa participação dos índios dos quilombolas enfim de todos desses segmentos e eu coloco Patrícia aqui a minha preocupação porque nós que militamos na área do Direito Humanos aqui na Casa nós não sinceramente nós não conseguimos dar conta de frear a violação dos Direitos Humanos que acontecem na região amazônica principalmente ali no estado do Amazonas fronteira com Rondônia com Acre ali é um verdadeiro acontece uma guerra que o Brasil não sabe ontem foi assassinado mais um líder ali daquela região são os poceiros são os indígenas são os extrativistas que eles estão ameaçados e estão sendo mortos assassinados mesmo no dia a dia e nós não conseguimos falta há um vazio com certeza no que a deputada Luísa Erundina coloca que é a comunicação aconteceu uma primeira conferência graças à pressão ao trabalho que a deputada Luísa Erundina fez desenvolver a insistência que os donos da grande mídia não queriam não querem não queriam não querem e continuam não informando isso que acontece que eu estou falando quantos mortos um atrás do outro por causa da questão da terra enfim então eu me preocupo viu Patrícia com essa com a participação dessas populações tradicionais quilombolas ribeirinhas da floresta agricultores agricultoras no fórum e eu me coloco à disposição para contribuir no que for no que for possível eu quero saber como é que eu faço também para participar deputada Janete nós temos mais a deputada Érica que aproveito para registrar sua presença e nós estamos nós vamos ter que dar um fecho aqui meio atípico por conta da da sessão que já está em curso inclusive com a votação nominal o painel está aberto já houve uma primeira e nós estamos aqui meio aflitos por conta disso então a sessão nossa iria durar normalmente a prática aqui na comissão de legislação participativa é de ouvir inclusive todos os entes da sociedade civil isto lamentavelmente nós não vamos poder estender a esse modo nós vamos aqui pedir o apoio da assessoria para selecionar talvez uma ou duas entidades que possam falar em nome das demais e nós temos que ouvir rapidamente a deputada Érica essas duas deputadas e ouvir finalmente a doutora Patrícia que algumas perguntas algumas inclusive indagações foram feitas nós precisamos fazer isso rápido porque nós vamos ter que encerrar já não era pelo regimento nem para estarmos realizando aqui a nossa a nossa audiência então eu peço a compreensão de todos por esse prejuízo causado a todos nós mas vou então só contar a palavra a deputada Érica Cocay eu queria deputada Arnaldo Jordi lhe cumprimentar e cumprimentar a comissão de decisão participativa por estar organizando esta discussão acerca do Fórum Mundial de Direitos Humanos acho que a gente dá um salto na construção deste fórum primeiro porque tomando como ensinamento o Fórum Social Mundial nós vamos ver como ele foi importante para conformar um campo e ao mesmo tempo para aprofundar a discussão a discussão acerca da possibilidade de um outro mundo a gente traz essa discussão do ponto de vista dos direitos humanos neste Fórum Mundial e a possibilidade inclusive de intercambiar experiências que são absolutamente fundamentais porque eu penso que todas as experiências libertárias brasileiras elas não foram construídas apenas no Brasil elas foram construídas pela experiência experiências como síntese de experiências libertárias na América Latina e em todo o mundo e digo que é importante eu entendo a angústia da deputada Jonete porque é um pouco a nossa angústia também era importante que nós pudéssemos avançar do ponto de vista concreto na construção de sistemas sistemas de direitos humanos que pudessem trabalhar tanto na discussão da promoção da proteção da garantia de direitos e ao mesmo tempo que a gente pudesse rearticular as redes eu sei que tem uma série de iniciativas no que diz respeito às políticas exercidas pelo secretário de direitos humanos e eu parabenizo em função disso iniciativas neste sentido mas se nós não conseguimos construir um sistema e estabelecer as redes a gente não vai conseguir fazer um diálogo entre todos aqueles que demandam os direitos humanos que estão sendo violados historicamente nesse país que não consegue fechar os ciclos nem do colonialismo nem da ditadura nem da escravidão e deixando-os abertos possibilita que nós tropecemos nos pedaços desses períodos na nossa contemporaneidade então portanto eu penso que um nível de violação porque existe um nível de violação de direitos eu penso nesta etapa que é absolutamente perigoso e ameaçador porque ele diz respeito às cidadanias da intimidade acho eu é uma ameaça ontológica é uma ameaça é um exilocídio que está em curso no Brasil e um exilocídio também um conhecimento que é um conhecimento do Brasil do povo brasileiro das raizeiras das comunidades de matriz africana dos indígenas ele está sendo de certa forma destruído também então neste contexto urge que nós possamos nessa experiência do Fórum Mundial estarmos aprimorando os instrumentos de construção do sistema nas esferas municipal estadual e nacional e ao mesmo tempo nos poderes o diálogo entre os poderes e dos diversos segmentos e das redes que muitas vezes são invisíveis mas sempre existem redes redes de proteção ou de promoção ou de garantia de direitos em nossa sociedade se exige uma territorialização penso que assim a gente pode ter uma noção exata do nível de ameaça que sofremos porque a gente está sofrendo ameaças deputado Janetti eu concordo com você a gente está sofrendo ameaças que são absolutamente estruturantes e que podem possibilitar um retrocesso que vai custar muito caro para este Brasil nós estamos sofrendo ameaças na laicidade que nem pronta está a laicidade do Estado nem concreta nem concluída ela está eu acho que ela está em eterna construção mas ela nem se consolidou e nós já temos ameaças uma constituição que ainda nem se consolidou e nós estamos sofrendo ameaças em artigos absolutamente estruturantes haja vista a homologação das terras indígenas que é a questão fundiária a questão fundiária ela está ela está se se afigantando se afigantando porque a forma como estão se vendo as lutas de classes porque a violação de direitos humanos ela também é consequência de uma desigualdade de classes ou seja que possibilita uma luta de classes que se dá de forma muito transversa muito pós-moderna muito líquida nesta etapa da nossa história mas se dá desta forma então eu penso que frente a todos esses desafios da laicidade de Estado de romper a laicidade de Estado do artigo 7º da Constituição que o IPL 4.330 ele afronta do artigo 231 da norma da Assembleia Indígena que a PEC 215 afronta então nós temos a fronte sendo consolidada eu digo que o que nos surpreende não é que haja essas iniciativas pois tudo que nós vivemos é uma sociedade dividida e uma sociedade de classes e portanto tem expressões da luta de classes e elas existirão sempre nós temos que reconhecê-las mas o que nos provoca e chama espanto indignação é o nível de ousadia do absurdo o absurdo está perdendo como disse Nelson Rodrigues está perdendo a modéstia e está se explicitando está se desnudando e está se colocando de forma muito clara porque algumas proposições algumas iniciativas que se expressam no parlamento mas que elas existem no conjunto da sociedade do ponto de vista da construção de fundamentalismo de grandes outros de ausência de reflexão de ausência de espaços de exercício humano ausência de reflexão em função da drogada e santo que também era uma consequência de uma sociedade onde há muito fundamentalismo em curso muitos ovos de serpente então por tudo isso acho que o fórum o fórum mundial de direitos humanos ele é absolutamente fundamental mas também penso que a gente tem que fazer um grande exercício de reflexão com todos esses segmentos que é o fórum que possibilita isso o fórum possibilita não apenas as nossas experiências indígenas mulheres população LGBT e todos os segmentos crianças enfim que estão sendo violados ou memorizados na sua existência neste país mas é possível lutar também o diálogo com outros segmentos e como é que nós a partir dessa experiência que pensará extremamente rica e é extremamente importante nesse momento do fórum mundial de direitos humanos como é que a gente extrai desta experiência desta reflexão os instrumentos necessários para que nós possamos continuar lutando na construção dos direitos e eu vou encerrar dizendo que nossa luta e eu falo em nome da frente parlamentar em defesa dos direitos humanos dessa casa que foi um instrumento construído frente ao sequestro pelo fundamentalismo e frente ao sequestro pelo obscurantismo da comissão de direitos humanos nossa luta tem sido luta de resistência e nós não estamos avançando nós estamos resistindo para que não haja retrocessos fundamentais estruturantes e desastrosos na nossa construção democrática muito obrigado da América nós vamos ouvir rapidamente três pessoas que estão aqui o Caio Marcelo da Pastoral Povo da Rua o Luciano Nascimento do MP Brasil de Comunicação e o Mário Veiga do Educafro rapidamente essas pessoas para fazerem as suas considerações boa tarde agradeço faço meus cumprimentos para a mesa agradeço a Educafro que me convidou em nome do René para participar aqui dessa reunião rapidamente dizendo que nós do Povo da Rua somos uma parcela dos direitos humanos que é invisível a gente faz muito mas não é visto e não é com reconhecimento é por mesmo a gente sabe que às vezes a política não chega onde deve chegar o fato nosso que a gente está equiparando com tantos anos de militância qual que seria? a gente ficou muito focado esse ano na questão da cultura dos direitos humanos de pegar essa parte dessa educação não formal dos direitos humanos que seria o que? é que a gente fica sempre a gente vai fazer um fórum a gente vai fazer uma série de chamamentos de reuniões para falar sobre o fórum às vezes quem vai participar é só mesmo quem é do vamos dizer do ramo e aí a gente está tentando fazer um trabalho diferenciado agora de chamar essa educação não formal porque botar na escola pode ser que dê certo mas tem essa parcela da população que tem essa resistência de falar que é bandido ou de falar que direitos humanos tem um repúdio ou então que não funciona ou então que é pra isso então a gente queria pegar essa parcela da mesma que foi pra rua sem ter nenhum interesse apenas pra passar pra poder sair na internet a gente puxou esse pessoal mais novo mais velho pra fazer uma reeducação mostrar que direitos humanos não é só isso não é só bandido e a primeira questão que eu queria saber era o que o Fórum Mundial está pensando nessa questão de fazer esse chamamento pra quem não tem interesse como que vai ser e na segunda questão é do folder se a gente pegar esse folder e passar entregar formalmente na rua provavelmente vai pro lixo porque aqui não tem nenhum chamamento nem como se fosse um a gente pensou num folder o que é direitos humanos pra poder alguma coisa chama ela pelo menos eu vou lá ver o que é isso e pra finalizar a gente está fazendo parte também da comissão do DF muito importante que vai ser em Brasília esse fórum a gente está fazendo parte da mobilização com o povo da rua e a gente queria convidar os deputados deputadas quem se interessar pra poder com a gente lá na SDH fortalecer mais porque inclusive dentro de Brasília a gente tem muita coisa que está oculta muita coisa que acontece como capital não poderia acontecer coisa que a gente vê em filme acontece em Brasília então eu queria fazer esse chamamento pra gente poder fazer uma aliança uma parceria participar com a gente do comitê de mobilização a gente tem várias ideias a gente precisa às vezes só de um gancho só de mesmo alguém que possa ter uma voz maior porque o que eu falei nós somos uma sociedade invisível que faz agora formiguinha mas ninguém vê fazer barulho nem nada e pra finalizar eu queria deixar aqui que esse fórum saísse alguma alguma deliberação alguma coisa e que não seja só um encontro mesmo de fariseus que aconteça obrigado obrigado você é o Caio Marcelo eu sou as pessoas que forem ainda falar o Luciano fazer o registro porque nós estamos sendo gravados filmados e depois essa audiência vai ser transmitida pelo portal aqui do E-Democracia eu chamo agora o Luciano Nascimento está aí? não o Mário Veiga pois não Mário senhor deputado autor deste belo requerimento para que haja esse encontro a senhora Patrícia Barcelos senhoras deputadas senhoras e senhores as entidades presentes rapidamente quero em nome da Educaf Nacional e do Núcleo de Brasília da Educaf transmitir as recomendações do Freio Davi que é o líder da Educaf que é uma entidade que vem há 12 anos propugnando pela educação dos afros descendentes principalmente dos negros e dos indígenas mas estamos através do Freio Davi e do seu corpo de dirigentes e de membros voluntariados em todos os movimentos participativos portanto em nome do nosso líder Freio Davi queremos dizer através da senhora Patrícia que nós estamos presente neste movimento em defesa dos direitos humanos e desde o princípio os negros e os índios realmente ainda continuam sofrendo muito nessa atividade dos direitos humanos contra os direitos humanos dos índios e dos negros portanto rapidamente só para finalizar mais uma vez queremos dizer que estaremos sempre presente em tudo que for para a defesa dos direitos dos negros e dos indígenas muito obrigado Obrigado Márcio pelas suas considerações eu passo a palavra agora a doutora Patrícia para fazer as suas considerações Primeiro ressaltar a importância de todas as falas que foram colocadas aqui todos os temas deputada Janete concordando com as suas colocações da deputada Erundina nosso cotidiano nosso dia a dia é esse trabalhamos em articulação no enfrentamento das violências na região norte especial com os nossos programas de proteção com os defensores de direitos humanos enfim SBH presente junto com os movimentos sociais e esses temas todos que foram colocados sobre a questão da democratização da comunicação o deputado Ferro também falou sobre a questão da articulação com outros países como que outros países estariam aqui e nós já fizemos várias agendas de trabalho deputado Jordi com todas as embaixadas foram convidadas os órgãos internacionais temos entidades no mundo inteiro que estão fazendo mobilização para que a gente possa ter representação de todos os continentes visitamos inclusive instituições a Cplp está mobilizada enfim o Mercosul para trazer representações dos nossos países vizinhos enfim mas também países africanos países da Europa da Ásia enfim a gente está fazendo uma mobilização internacional é grande também foi colocado aqui a questão das formas de participação as entidades podem fazer adesão como interorganizador a qualquer momento porém as atividades autosicionadas que são as atividades das instituições já se encerrou a inscrição quando é dia 18 agora a participação pode inscrever até o dia 10 até o dia do fórum qualquer pessoa é livre e é importante que as pessoas que tenham realmente interesse em discutir em conhecer as diferentes experiências que a deputada Janete acho que uma uma fortaleza uma riqueza do fórum é a diversidade de pessoas que você tem que trata de praticamente todos os temas de militares e direitos humanos e esses temas muitas vezes vão se encontrando quer dizer a questão do indígena com a questão do idoso com a questão do movimento negro com a questão enfim dos povos tradicionais que vão se ativar com as questões de educação deputado Dari que vão fazer uma reunião com o concede também agora justamente para mobilizar os secretários estaduais de educação e essas questões são importantes para que a gente possa fazer convergência uma outra questão que foi colocada pela deputada Janete que é importante como é que os movimentos de base os pequenos movimentos porque por exemplo quando a gente fala em educafro e rei Davi rei Davi não pergunto rei Davi é bom freio Davi eu conheço a gente conhece que eu trabalhei muito tempo no MEC então conhece muito o freio Davi então quando a gente fala do cafro são instituições nacionalmente reconhecidas então como é que fica aquele movimento de base pastoral do povo de rua como é que fica aquele movimento lá de base pequeno então os comitês locais que foram instituídos com instituições que são regionais estão fazendo mobilização desses movimentos então lá na página do fórum tem inclusive o contato a instituição que representa em cada estado todos os estados da federação tem um comitê local para mobilizar essa instituição que é pequena que às vezes não tem comunicação e que precisa ter uma ligação com o educafro ou precisa ter uma ligação com o movimento nacional de direitos humanos ou com outras instituições indígenas enfim dependendo da área de atuação então é importante que a gente vai ter um fórum que vai estar desde com uma instituição que é pequena que é localizada no interior no nosso país tem dimensão continental e de outros países até instituições são nacionais também foi colocada aqui as questões da forma de inscrição que nós já colocamos eu acho que é importante todos os temas que foram colocados aqui eu vou reunir com a equipe são fundamentais são importantes como que a gente pode destacar como que a gente pode trazer essas questões que foram aportadas o fórum justamente ele é um processo colaborativo porque a gente vai justamente de reunião em reunião vai construindo e vai trazendo e agregando temas agora era importante ter uma participação principalmente dessa casa de uma forma mais representativa no fórum então todos os deputados colocaram isso em especial o deputado Ferro lembrou sobre no fórum social mundial sempre tem um ponto que é o fórum dos parlamentares então tem um fórum que se encontra e eu acho que a gente pode nesse sentido deputado Jodi pensar um grupo eu me disponho a sentar a organizar junto com o congresso essa atividade se assim o parlamento assim orientar e a gente pode ter um grupo de trabalho já imediato para pensar essa forma de participação então fico aqui à disposição do deputado Jodi e dos demais parlamentares para que a gente possa pensar essa forma de participação porque o fórum ele é um processo colaborativo de fato e é assim que a gente está construindo de etapa em etapa vamos construindo e as questões foram colocadas aqui pela sociedade civil inclusive porque o Caio é uma faz parte do nosso comitê organizador nossa comissão de mobilização e essas questões são colocadas pelo movimento social são colocadas pelas instituições e é importante estar representado estar no nosso fórum estar aqui no parlamento em todos os espaços para a gente realmente construir um fórum mundial de direitos humanos com representatividade e para que todos e todas possam se expressar e possam a gente construir assim políticas públicas e construir propostas em prol dos direitos humanos então muito obrigado deputado Jodi pela oportunidade doutora Patrícia nós vamos ser brevíssimos eu queria só para a gente organizar aqui alguns encaminhamentos deputada Janete e deputada Dorinha essa sugestão aqui eu nós comentávamos aqui antes eu acho absolutamente pertinente acho que nós podemos fazer um grupo de trabalho parlamentar com a secretaria e com a comissão organizadora que envolve essas entidades todas mais de 600 e com certeza haverão de ser muito mais até o fórum no sentido de organizar um debate para repercutir essas reflexões fazendo esse diálogo entre o parlamento sem desafio de colaborar na formulação de políticas públicas e principalmente de legislação que possa ser mais contemporânea para o enfrentamento dessas questões acho que se faz necessária como também para divulgar as ações da Câmara dos Deputados no fórum queria também finalmente parabenizar a Secretaria Nacional de Direitos Humanos na figura da ministra Maria do Razal e da doutora Patrícia Barcelos pela iniciativa inédita e extremamente porfica para esse mundo que cada vez mais como já foi colocado por todos aqui é um mundo de resistência na preservação e na valoração dos direitos fundamentais da pessoa humana o que nós estamos assistindo quando principalmente nesse momento de afirmação econômica de punjança econômica exatamente a precarização a ameaça clara de precarização desses direitos seja por conta das obras da Copa porque nós estamos assistindo de violação grave coisas que há muito tempo já tinha se saído um pouco pelo menos da recorrência no caso de Giral no caso de Santo Antônio agora do caso de Guarulhos do aeroporto de Guarulhos em que trabalhadores são garimpados por gatos na promessa de receber 500, 600 muitas vezes um salário mínimo e mesmo assim são lesados por conta desse mercado paralelo e permissivo na sociedade brasileira que nós estamos assistindo deputada Janete deputada Dorinha na CPI do tráfico de pessoas da questão de crianças adolescentes de quilombolas de negros de índios ameaça com seus direitos portanto essa questão eu não vou nem falar numa ameaça que é permanente aqui a questão dos direitos humanos só não é mais valorada como também começa para alguns segmentos da sociedade ser associada a proteção de delinquência e de reprodução de violência como no caso de crianças e adolescentes se fizer uma pesquisa na sociedade como um todo essa questão por exemplo da redução da menoridade penal é uma ameaça grave é uma simplificação grosseira de que se pode reduzir a violência e a criminalidade reduzindo e ampliando pena para aqueles que são tutelados pela sociedade sem que o Estado tenha cumprido minimamente os seus deveres institucionais os seus deveres estruturais com a vida humana numa sociedade em que esta vida humana esse bem jurídico mais importante é traduzido como coisa como matéria como mercadoria numa sociedade mercantil numa sociedade do tipo que nós estamos vivendo então acho importante que esses diálogos possam ser fortalecidos e que a gente possa além de tudo no que diz respeito a esta casa proporcionar as legislações necessárias para que isso seja parte dessa dessa política de enfrentamento e acho uma coisa para finalizar muito importante dita aqui pela ministra no início da sua fala esse debate é muito mais amplo do que a visão estrito senso dos direitos humanos da preservação dos direitos humanos nós precisamos comentar contaminar outros segmentos da sociedade nós precisamos contaminar os veículos os grandes e poderosos veículos de comunicação nós precisamos começar a introduzir esse debate nos setores que são representativos desse PIB desta sociedade em que a economia como disse o deputado Fernando Ferro acaba tendo uma valoração maior e quase que absoluta de todos os valores e também sensibilizar os outros poderes além do legislativo e do executivo nós precisamos sensibilizar o judiciário brasileiro que também muitas vezes é corresponsável por muitas das mazelas que ocorrem só para citar um dado no último levantamento da CPT no estado do Pará da região amazônica 1.600 assassinatos ocorridos nos últimos 25 anos no estado do Pará desses 1.600 assassinatos apenas 21 condenações de mandantes de 1.600 pessoas tombadas na defesa de direitos humanos apenas 21 sentaram no banco dos réus e foram sentenciados pelos crimes praticados esse é o sinônimo da impunidade portanto o passaporte para que crimes dessa natureza possam se reproduzir impunimante na sociedade brasileira então precisamos cobrar do judiciário muitas vezes do ministério público ações mais zelosas e mais contundentes no enfrentamento dessas questões muitíssimo obrigado a todos os nossos convidados a todos os deputados desculpe pelo fato de não podermos ouvir mais os representantes da sociedade civil mas se nós demorarmos um pouco mais a gente leva falta no plenário e já está terminando inclusive muito obrigado a todos